Você pode! Lá fora que eles votam a gente que a gente não pode mais aqui nem pode Na casa do pai que você pode Tudo com moderação, mas você pode Tá bem? Esse é o pessoal do Furão das Ruas, tá? O maior título que a gente tem é ser cidadão do céu, tá gente? De pregar o evangelho na rua, nas praças, nas ilhas, nos hospitais, nas igrejas Mas falando do amor de Deus através da arte, tá? Às vezes as pessoas pensam que servir a Jesus é ser Tomar uma roupa toda assim, né? Fechadinha E não falar besteira, não falar problema e tal Não, servir a Jesus é lutar, é amar o próximo É ir lá onde o cara precisa de comida, de abraço, de amor Tá bom? Isso não é difícil pra ninguém fazer não, tá? Basta se mover Amém? Esse é o grupo Furão das Ruas, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Mais forte um pouquinho é pra ele, tá? Boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Quem aqui já conheceu o grupo Furão das Ruas? Quem não conhecia, levanta a mão Meu Deus, irmão, vocês iam do céu sem conhecer a gente Como é que ia ser isso? Então com vocês, eu vou chamar um pessoal É o seguinte Essa galera do grupo Furão das Ruas Já participou de vários festivais aqui em Joinville Quem aqui já pode acompanhar algum festival aqui? Alguém já acompanhou? Eles participam de um curso de festivais em Joinville Já foram três campeões em danças urbanas aqui em Joinville O fundador do grupo é o Gilberto Lima de Souza É o Gil O Gil está de viagem esse próximo mês agora Para os Estados Unidos, para o Canadá Onde ele vai difundir um pouco dessa dança também A qual ele quer levar um pouco Desse trabalho de dança E hoje a gente tem algum O pessoal que trabalha no Furão das Ruas Tá? Esse grupo, além de ganhar alguns títulos também aqui em Joinville É... Já rodou o Brasil todo com workshops de dança Danças urbanas Já esteve em outros países também trabalhando Mas o maior título deles, eles não se orgulham desses títulos Eles se orgulham do título de ser cidadão do céu De levar a palavra de Deus De levar o evangelho através da arte Através da dança Né? Hoje o grupo Furão das Ruas Ele conta, além da dança Ele conta com Balé Balé contemporâneo Teatro, circo Não é à toa que eu estou aqui vestido assim Ó Né? Então ele conta com tudo isso Mas em prol do Reino de Deus Então vocês vão ver aqui Nós podemos dançar com alegria e com amor Para ele Para Jesus Beleza? Eu quero chamar aqui com vocês aqui O pessoal do grupo Furão das Ruas Tá? E eu queria que vocês assim Se vocês quiserem sentar Fica à vontade Se quiserem ficar de pé Vocês é